Oi! Eu sou o Gui. Eu sou a Ro. Sejam bem-vindos ao Casal dos Jogos. E hoje a gente tá aqui em São Paulo na PlayEasy, que é uma loja de board game que tem encontro aqui, né, mensalmente. Então, todo final aí do mês tem encontro no último domingo, certo? Certo. Só o mês que vem vai ser no feriado, mas sigam a PlayEasy aí, a gente vai deixar aí na descrição. Sigam a PlayEasy lá pra não perder os próximos eventos. Então a gente vai mostrar aqui pra vocês um pouco do evento, das mesas, do pessoal que tá aqui. Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, eu sou a Ro. Tô aqui na PlayEasy. E hoje a gente vai ter o enorme prazer de apresentar, de entrevistar o Paulo do Covil, né? Um dos maiores ganhadores do prêmio Ludofid, assim, um dos maiores canais de board game do Brasil. É uma honra estar aqui do lado dele, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse projeto, né, esse encontro de board games que acontece aqui na PlayEasy. E eu quero saber de você como começou, então, esse projeto, como foi desenvolvido, como é que você se envolveu com esse projeto? Bom, primeiro vamos mandar um fala-povo pra quem tá nos assistindo. E sobre o jogo da PlayEasy, é aquilo, né? O primo Covil teve a ideia, junto com a PlayEasy, de criar um evento aqui em São Paulo. A cidade tava carente de evento, a maior cidade do Brasil, que tem o maior número de jogadores, provavelmente, né? Vamos na estatística, né? Merece ter mais eventos relacionados ao hobby. Então eles tiveram essa ideia, boa ideia, excelente ideia. Aí depois tiveram uma ideia ruim, que é chamar o Covil. Eles não esperavam que a gente aceitasse, mas nós aceitamos. Estamos aqui desde a primeira edição. É uma honra participar do jogo da PlayEasy. E com a pandemia dando uma amenizada, né? Acho que todo jogador tava sentindo falta de encontrar as pessoas, de dividir uma mesa. Porque o jogo de tabuleiro é muito isso, né? É muito olho no olho, é muito, né? A proximidade das pessoas, é um bate-papo. Então, vai além do jogo, né? Vai nas amizades que a gente forma. Então, a gente tava carente. E aí o Joga PlayEasy veio pra dar essa opção pra quem é de São Paulo, ou quem não é e é doido, que vem de Divinópolis pra cá, pra sentar, conhecer os lançamentos aí das editoras, conhecer pessoas pra jogar e ampliar o hobby. E aí conversa muito, e se deixar... Pode esperar, vamos lá. Tudo bem. Como foi o início do projeto, assim, de quando você foi chamado? Como vocês se conheceram, né? Foi ele você, foi ele que te chamou, como é que foi isso? O início aí desse projeto gostoso aqui da PlayEasy? Bom, a PlayEasy a gente conheceu no primeiro DOF São Paulo. Terminou o DOF São Paulo, a gente tava buscando um lugar pra jogar. Meus amigos vieram pra PlayEasy, eu vim junto. Já me encantei com a loja, com as pessoas. Então, foi amor à primeira vista. O primo eu conheci aqui, na PlayEasy. Um dia, ele tava comprando o jogo de tabuleiro. Eu tava aqui, ele já conhecia o pessoal da loja, a gente começou a conversar, a gente foi tomar um café ali na esquina. O papo foi muito agradável e a gente começou a ter um contato mais próximo. O primo, ele trabalha nessa área de videomaker, entende todas essas técnicas de áudio e tudo. E ele passou muitas dicas pra gente. Com o tempo aí, a amizade foi fortalecendo, né? E aí ele chamou a gente pra estar junto aqui no Joga PlayEasy. E agora, aqui ó, primeira mão, não é primeira mão porque eu falei numa live em outra, mas segunda mão, o primo vai passar a fazer vídeos lá no Covil. Ele vai gravar os vídeos e a gente vai subir lá no canal do Covil. Então, o primo agora é do Covil também. Olha, que legal! Uma grande aquisição aí. A gente vai buscar o alto da montanha, né? E como tem sido tocar esse projeto aí que acontece mensalmente, né? E como tem sido pra vocês aí tocar esse projeto? O que vocês têm de expectativa aí pro futuro? Bom, aí eu deixo com o pessoal que é mais da organização, né? Eu sou mais o papagaio pirata que vem e aparece. A expectativa, claro, é de crescer, de ter mais editoras dentro aqui do Joga PlayEasy pra disponibilizar mais jogos pro pessoal conhecendo. As maiores já estão aqui, mas sempre cabe mais editoras, sempre... O pessoal, pra quem é do hobby, né? Sabe que os jogos são caros. É uma realidade. Então, você ter a possibilidade de jogar antes pra conhecer, é um filtro. Você joga, ó, gostei. Aí, se rolar pro seu grupo, eventualmente você pode comprar ou não. Ou você joga e fala, não, esse eu não gostei. E você já elimina, é menos um na lista. Então, essa é uma das relevâncias aí do Joga PlayEasy. Verdade. Muito obrigada. Tem alguma dificuldade que vocês encontraram no começo? Ou que vocês encontram agora? É, realmente. Aí é com o pessoal da organização. A minha dificuldade é pegar o ônibus e... Ai, isso é uma grande dificuldade. E vir de Divinópolis pra São Paulo. Eu sei, claro, que todo evento pra ser realizado, ele depende da parte de organização, né? Eu não vou falar a palavra agora. O que eu vou falar é... Enfim, tem que ser organizado. Tem que ter os monitores. Isso aí é sempre uma dificuldade. Você ter a monitoria preparada, já conhecendo os jogos. Porque a cada Joga PlayEasy, as editoras trocam os lançamentos e você tem um jogo novo pro monitor aprender. E normalmente o monitor, ele vai cuidar de dois, três jogos. Então, a regra tem que estar ali na ponta da língua pra quando chegar, poder apresentar. Então, pra mim, pelo que eu vivi aqui no Joga PlayEasy, sempre foi a monitoria a parte aí mais difícil. Mas sempre, com um grande time de monitores, né? Isso sempre a gente conseguiu superar com sucesso. E quando eu digo a gente, eu digo eles. Muito bem, muito obrigada. Então, foi a nossa entrevista aí, né? Muito obrigada pela atenção, tá bom? E a gente quer convidar todo mundo aqui pra participar sempre, né? É muito gostoso esse evento aqui. Vale muito a pena, né? E... Quer falar alguma coisa? Quer ensinar? Olha, obrigado a todo mundo. Deixa o like, tá? E... Acabou o programa, né? Acabou o programa. É isso aí. Tchau. E esse foi o evento. E aí, o que você achou? Ah, muito gostoso. Deu pra gente conhecer bastante jogos, jogar bastante. Os monitores são muito bons. E é muito gostoso a galera que tá aqui, né? Conhecer os criadores, os criadores de conteúdo, os designers de jogos. É tudo muito gostoso. Recomendo toda vez que tiver, pode vir, que vale muito a pena. É, como vocês viram, tem bastante criador de conteúdo aí, né? Aqui no que vem no evento também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Estão sempre convidados, né? Então, sigam a PlayEasy. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo... Não esqueça de deixar o seu like, acionar o sininho e, se não for inscrito, se inscrever no canal. Então é isso. É isso. Até mais. Tchau. Tchau. Não deixe de esquecer de dar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, acionar o sininho... Vai de novo. Tchau.